Argentino de nascimento, brasileiro de coração. Chegou a vez dele, Rodolfo Zala. A gente vai ver uma história dele no Mestre do Terror de hoje. Comigo e com detalhes, depois da vinheta. Saudações, amantes do terror! Aqui é o Gico, você tá no canal GicoHQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são os quadrinhos aqui no YouTube. Se você ainda não faz parte da nossa família, clica aqui no botãozinho de inscrever, aciona o sininho, e aí você não perde mais nenhum vídeo. Tem muito material nostálgico aqui, toda semana. Além disso, tem muito material de desenho. Você gosta de desenhar nesse estilo aqui? Terror, ficção, super-heróis? Olha só, além das playlists de desenho com muito conteúdo gratuito aqui no canal, você pode se aprofundar fazendo o meu curso Desenhando Heróis. Curso mega completo nesse estilo de desenho, desde os princípios do desenho até a criação de personagens, com inclusive bônus extra de como criar histórias em quadrinhos, os primeiros passos no desenho digital, além de você fazer parte de um grupo secreto de tirar dúvidas, um suporte ao aluno comigo lá no Telegram. Ficou interessado? Quer saber mais? Aqui na descrição do vídeo tem um link que te leva para o site do curso, onde está tudo bem explicadinho. Ficou com dúvida ainda? Botãozinho de zap lá. Fala comigo. Eu resolvo o seu problema. O quadro Mestres do Terror está se tornando um dos mais importantes aqui do canal, rapidamente subindo muitas visualizações dos vídeos aqui, a galera ajudando no compartilhamento, como eu peço sempre. A proposta do quadro é fazer um resgate dos autores de terror brasileiro da década de 80, 70, 80, até os anos 90, trazendo esses nomes e essas histórias que estão meio esquecidas aí para o público atual, ou se você era o público da época, como eu, relembrando essas histórias tão especiais que foram muito importantes na história do quadrinho brasileiro da época. Então, o que eu peço? Assiste o vídeo. Curtiu? Pô, ajuda a perpetuar a memória desses caras compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de quadrinhos, na mídia social, onde você quiser. Basta ir lá no baixinho do vídeo, assim, ter um negócio de compartilhar. Copia aquele link e aí você compartilha aonde você puder, ajudando, então, a manter a memória desses caras vivos. Hoje a gente vai ver uma história do Rodolfo Zala e do Luquete, que foi publicada na revista Mestre do Terror, no especial número 4, no vídeo passado, da semana passada, de segunda, também foi um conto dessa revista aqui, uma revista especial demais, né, cara? Uma revista, primeiro, um formato diferenciado. Essa revista foi publicada durante 10 anos, essa é uma edição especial, comemora o décimo aniversário da editora The Art. E trazia, assim, os caras muito feros do quadrinho. Pô, a gente, muito... Aqui, por exemplo, tem uma história do Mozart. Mozart, cara, é quase a metade da revista só de Mozart Couto. E como Mozart já pintou aqui, eu tô procurando trazer outros autores pra vocês conhecerem ou relembrarem, essa história provavelmente vai voltar aqui no canal em breve. Cara, tem um material usado, é grafite, é nanquim. É um negócio de doido, meus camaradas, é um negócio de doido. Isso tem que ser lembrado. Alguns autores desses estão sendo resgatados por editoras mais recentes, tipo Pipoca e Nanquim, a Comic Zone tá trazendo o trabalho do Colinha Script, tem um monte de editora fazendo resgate, mas alguns não, continuam meio esquecidos. Então o canal faz esse resgate também. É uma forma também de divulgar e perpetuar a memória deles. Vamos conferir, então, o conto de hoje. Acende a luz se você tem medo, porque a história dá um pouquinho de medo, história de fantasma, né? Mas é muito bem escrita. E é curtinha, rapidinho, vai terminar. E no final do vídeo, eu volto pra falar o que vai ter por aí no canal, beleza? Vai daí! A história que a gente vai ver hoje foi publicada na revista Mestres do Terror Especial, número 4, de 1991, trazendo esse conto, escrito por Rubem Francisco Luquete e desenhado pelo Rodolfo Zala, o editor da revista. A história tem um quê daqueles causos especiais que vinham no programa Fantástico? Não sei se vocês lembram, eu morria de medo de assistir aquilo. O nome da história é Socorro, Socorro. A história vai tratar de uma família, parece ser uma família norte-americana, pelo nome das pessoas e o tipo de cenário aqui. Eles estão fazendo uma viagem pelo país, resolvem parar no meio da estrada para poder descansar. E naquela localidade tem uma série de grutas e cavernas que são interessantes. O garotinho, o filho da família, pede para visitar. O pai diz que vai abastecer o carro, mas que não estava muito a fim de conhecer. Pede para a mãe tomar cuidado e eles vão, a mãe e filho, conhecer essa tal gruta que tem ali na proximidade do hotel. O garoto está com uma espingarda de brinquedo, tipo uma espingarda de chumbinho. A mãe pede para ele levar a espingarda, mas não usá-la, não carregá-la, mas o garoto não dá ouvidos. Acaba disparando dentro da gruta, o que ocasiona uma pequena avalanche. O pai não sabe de nada, está lá lendo e de repente aparece a figura da mãe pedindo socorro, pelo amor de Deus, que houve um desmoronamento e que o filho ficou preso nos escombros, que as pessoas cheguem lá para dar uma força, para ajudar. O marido vai, desesperado, para tentar ajudar e não consegue mover ali as rochas. São pedras muito grandes. Então eles resolvem pedir ajuda ali dos trabalhadores que estão ali perto, nas proximidades. O pessoal escuta o grito de socorro da mulher e pega as ferramentas e vai lá tentar ajudar o resgate do menino que está ali sobre as pedras. Eles conseguem retirar o menino dos escombros e o garoto sai bem machucado, mas ainda assim vivo inteiro. E ele pede, por favor, para que ajudem também a mãe, que também está ali nos escombros com ele. Ele saiu, mas a mãe estaria lá. Aí o pai não, meu filho, sua mãe não está ali não. Sua mãe, ela inclusive, que pediu para que a gente te socorresse. Aí fica todo mundo estarrecido com aquilo não, mas a gente ouviu os gritos de socorro. Ela me chamou também. E aí ficam preocupados, mas resolvem dar ouvidos ao garoto. Então eles começam a retirar os escombros e quando acabam de tirar ali as pedras, está o corpo da mãe do menino morta. Quem chamou por socorro foi a alma dela, que veio do além. Termina aqui o conto de Mestres do Terror de hoje. Se você curtiu, você tem uma missão comigo. Você tem que compartilhar esses vídeos aí, cara. Me ajuda a trazer mais gente para conhecer esses autores de terror do quadrinho brasileiro. Posso contar contigo? Maravilha. Quarta-feira estou de volta aqui no YouTube. Tem lançamento nostálgico. Ainda estou selecionando qual vai ser. Chegaram alguns materiais novos aí. E em breve a gente vai... Eu digo para vocês, na comunidade do canal, o que vai pintar. Fica de olho que lá tem muita enquete também para a gente fazer seleção de material. Vocês podem dar opinião, o que vocês querem ver aqui. Inclusive aqui no quadro de Mestres do Terror. Quais os autores você quer ver aqui? Fica à vontade. Eu leio todos os comentários. Comenta lá. Comenta aqui no vídeo também. Isso ajuda inclusive ao YouTube a distribuir esse conteúdo para mais pessoas que estejam procurando esse tipo de assunto. Beleza? E na sexta-feira, está de volta Lado B. E dessa vez a gente vai ver um personagem que eu acho muito maneiro, muito bizarro, chamado Homem Coisa. Nós vamos conferir a origem do Homem Coisa. Foi publicada aqui na revista Super Aventuras Marvel, número 17, olha. E aqui está assim, eu cortei o selinho para participar da promoção. Mas não tem erro não. A revista está bonitona, com brilho ainda. E vocês vão conferir a origem desse monstro maneiríssimo da Marvel. Inclusive teve participação recente no MCU, no filme do Lobisomem, que é outro personagem Lado B, né? Da Marvel, beleza? Então a gente vai se vendo aí durante a semana. Quer me acompanhar também no Instagram? Tem link aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser ver meus trabalhos de quadrinistas de terror, por exemplo, a saga do Salomão Ventura. Tem a história de super-herói, de Esquadrão Vitória. Tem o link aqui na descrição do vídeo que você pode ler histórias de graça. Vai lá no site, dá uma explorada por lá. E além disso, reforço, meu convite para você vir desenhar comigo hoje ainda. Começa a desenhar no curso Desenhando Heróis. Clique aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada no site do curso, vê se gosta. Pode fazer seu teste de 15 dias, que é o período de garantia legal do produto. Totalmente seguro para você, sem risco nenhum. Vai ser muito bom ter você desenhando comigo lá, beleza? Se cuidem! Até breve! Tchau!